Aqui na estância Shangri-La, que fica bem próximo aqui às margens da G.O. 462, que dá acesso a Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, os moradores convivem com a poeira e lama. Isso porque apenas a linha do ônibus foi assaltada. Falta o que? 11 ruas para serem pavimentadas. Nessa época do ano, os moradores sofrem muito aqui. E o sofrimento aqui não é só por falta de asfalto, não. Os moradores não têm água tratada, não têm rede de esgoto e convivem com a poeira desse jeito aqui. Para a gente entender melhor essa história, vamos começar explicando o seguinte. Existe uma diferença entre essa área que nós estamos, que é o Estância Shangri-La, que surgiu primeiro, e o Shangri-La, que são outras unidades, outros loteamentos que ficam aqui do lado. Aqui é diferente, aqui já está regularizado. Isso, aqui já está regularizado desde 1981, certo? E esses outros loteamentos foram feitos por associações de moradias populares, onde inclusive está embargado devido à regulamentação. Aqui está legalizado? Aqui desde 1981 nós temos escritura dos terrenos aqui. Então, só lembrando que existe então essa diferença, né? Aqui chama Estância Shangri-La, tem até um documento, né? Que os moradores têm aí, que comprovam isso, conta de energia também. Estância Shangri-La é diferente do Shangri-La, onde foi feito aqui, com a participação de movimentos de moradia popular. Aqui, ó, mostra. Esse aqui é o verdadeiro nome dessa área onde nós estamos. Essa área é legalizada. Estância Shangri-La. Agora, o que vocês querem aqui então é o asfalto, né? São 11 ruas apenas. Isso, devido a ser uma instância, que era para ser uma instância de chácara fechada, certo? Os lotes aqui são de 880 metros a 3.500 metros. Então, por isso sim, são só 11 ruas a ser asfaltadas, certo? Então, nós queremos realmente que esse benefício chegue até nós. Essa senhora mora aqui há 28 anos? 28 anos. E 28 anos sonhando com o asfalto na porta de casa? Todos os dias. 28 anos sonhando todos os dias, não chega. Agora, lembrando que nessa época vocês sofrem com a poeira, época de chuva e a lama, né? Lama. Inclusive, antes de asfaltar aqui a linha do ônibus, meu marido tinha um caminhão. Ele cansou de puxar o ônibus atolado aqui com o caminhão. Já conviveram até com atoleiros aqui. Com atoleiros. Com atoleiros. Agora, sem o asfalto aqui, os problemas vão só acumulando para vocês? Acumulando, só acumulando. Poeira e fumaça, né? Que é um slot muito grande, o pessoal ataca fogo. A gente sofre demais com a poeira, tanto que a poeira, como fumaça. Para piorar, não tem água tratada? Não tem água tratada também. Nada. Agora, vocês podem estar levando a fama da área que não tem permissão para construir, que é o outro Shangri-La? Com certeza. Pagando por uma coisa que a gente não deve. Aqui é legalizado? Legalizado. Então, repetindo essa informação, porque toda vez que a gente fala o Shangri-La, algumas autoridades falam, ah, mas lá não pode construir, o Ministério Público entrou com a ação. É o outro Shangri-La, que fica lá na frente. Esse aqui, então, é a estância Shangri-La, que é legalizado. Não tem desculpa para não assaltar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É legalizado. A senhora também é uma moradora antiga aqui, né? Sou. Quanto tempo morando aqui? 19 anos. 19 anos convivendo com promessas, lama e poeira. Promessas, lamas, poeiras e buraco. Esses buracos acabam com os carros das pessoas que tem cá, que usam. Bicicleta é tudo. Até a gente cai. Esses dias eu escorreguei um buraco lá na minha rua. É cheio, cheio de buraco. Quando chove, isso aqui tudo vira um lamação. Uma lama terrível. E a enxurrada passa aí que a gente fica até com medo de derrubar as casas da gente, de inundar, porque é muita água que desce nessas ruas. A gente vê ali a linha do ônibus foi asfaltada, né? Ali a linha do ônibus tem asfalto, mas o asfalto só aproximou das casas. O sol chegou só até ali e pronto. Eu sofro de bronquite. Nossa, tem dia que eu passo ruim, muito ruim mesmo. Quando um carro passa, já levanta o poeirão. Já. Quando o carro passa, cobre tudo de poeira. A minha casa tem uma calçada e fica lá, umas vizinhas chegam, ficam lá. E aí eles não amenizam do jeito que eles vêm, passam na maior velocidade e cobre tudo. Não respeita a gente lá na casa. O que vocês querem saber é quando o Estança Xangrilá vai ser asfaltado? Quando vai ser asfaltado, porque a gente não aguenta mais. É só promessa, promessa e nada chega aqui. O único benefício que a gente tem aqui completo é a energia. O resto nenhum mais. Não tem rede de esgoto, água, nada? Nada, nada, nada. O rapaz que estava aqui conversando comigo, ele estava dizendo que já construíram uma caixa d'água aqui na região, só que na verdade nem o cano seco vocês não têm aqui. Não, não temos nada. Tudo aqui é poço, a caixa d'água foi inaugurada, foi gasto uma fortuna para construir lá. E até hoje não chegou água aqui na região. Essa criança aqui nasceu aqui no bairro, né? E... Ela não cresce nessa situação. Porque você está morando aqui há quanto tempo? Há três anos. Agora há três anos convivendo com isso aqui. Ou é poeira ou é lama? Ou é poeira ou é lama. Inclusive aquela barricada que nós fizemos ali, foi para quando chove, aqui vira um verdadeiro rio. A gente construímos aquela barricada para a água não descer aqui. Porque quando chove, desce muita água para cá. Desce muita água para cá. Nós fizemos aqui lá justamente para evitar que descesse muita água e a gente não ficasse no mar de água aqui. Nessa época então, vocês sofrem muito com a falta de água aqui? É cisterna. E quem não tem cisterna tem o posto artesanal. E direto tem que estar dando fundo no posto, tem que estar fazendo manutenção nas bombas. E inclusive eu moro ali naquela, perto da Geo ali. E todo mundo que tem cisterna sofre com a seca. Tem que dar fundo e tudo isso. E aí não temos nada. Não temos rede de esgoto, não tem asfalto. E tem dez anos que eu moro aqui. Você mora há quanto tempo aqui? Eu moro 13 anos. 13 anos, 13 anos convivendo. Ou é lama ou é poeira e falta de água também? Tudo. Sem asfalto, sem água. Muita poeira, muita lama. É muito triste viver aqui. A verdade é essa. É muito triste. Todo mundo aqui é insatisfeito de morar num setor que não tem nada. Aqui não tem nada. Nós somos esquecidos. É um sonho para uma mulher dona de casa limpar a sua casa, ter tudo limpinho. Os móveis acabam, piso acaba. Aqui a gente gasta dinheiro à toa arrumando a casa. Porque não é barato para você ter uma casa arrumadinha, com piso bom. E vai lá e encarde tudo. Tudo aqui encarde, tudo aqui acaba. A poeira aqui acaba com tudo. Todas as casas aqui, os pisos são encardidos. E a bronca da Luciane não é por menos. Porque a gente tem a reclamação dos moradores. Então vamos só deixar bem claro aqui que são 11 ruas aqui no bairro que não tem asfalto, né? São 11 ruas só que precisam ser pavimentadas. Isso, 11 ruas. E não são ruas muito grandes, né? Não, são ruas pequenas. Só as travessas, né, no caso. Porque é do onde já está asfaltado. Então é as travessas. Tipo essa que a gente está aqui. Isso. São todas assim, todas as travessas. Desde lá de cima até lá embaixo. Então não é aquela coisa muito difícil de ser asfaltado, até porque já está plano, que dá para fazer uma obra bacana, né? Está encaminhado, né? Já está fácil. Só pegar e boa vontade dos políticos, né, de asfaltar aqui para nós, né? Vocês não sabem o que traz mais problemas. Se é a poeira ou a lama, né? A lama, a poeira, tudo, né? Os buracos da rua, tudo. E nessa época tem que pagar para dar fundo em cisterna, poço? Em poço. Então fica essa novela, né? Nunca vem o asfalto e fica isso aí. Preciso olhar para vocês aqui. Com certeza, com certeza. É isso que os moradores aqui estão cobrando das autoridades. E só lembrando, deixando bem claro aqui então para as autoridades, que o Estância Xangrilá, que fica aqui próximo ao campus da Universidade Federal de Goiás, as margens da J.O. 462, que dá acesso à Nova Veneza, Santo Antônio, essa área, a Estância Xangrilá, é legalizada, os moradores têm escritura, não tem nada a ver com o Xangrilá, que é uma área que está sendo questionada pelo Ministério Público e que ainda é considerada irregular. Então os moradores estão cobrando mais atenção do Poder Público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí